Marcelline, o que foi que deu nela? Ela sem querer jogou um feitiço do sono nela mesma e agora está presa num sono eterno. O que fazemos para quebrar o feitiço? Eu vou transportar vocês para a mente da Marcelline, onde vocês vão andar pelas memórias dela até achar o centro de memória. E daí? Achem a memória da Marcelline jogando o feitiço do sono nela mesma. Ao tocar nele, vocês e a memória vão ser transportados de volta à realidade. Mas se você sabe disso tudo, por que não fez você mesmo? Entrar na mente de uma pessoa pode ser perigoso. E eu não tenho nenhum braço, só pernas. Deixa só eu me esticar. O quê? O quê? O que você fez na minha testa? Quando se aproximar da memória, a sua testa vai brilhar. Toma, leva isto. É um saco de pozinho mágico. Sentem no sofá e joguem o pozinho na cabeça. Assim? É, assim mesmo. Estão com sono? Ótimo. Podem dormir. Mas saibam! Se vocês falharem, Marcelline vai ficar presa no sono eterno para sempre! E sempre! E sempre! Versão Brasileira Delar de Rio Deu certo! Eu... Eu não sei. Não me sinto dentro das memórias da Marcelline. Nem eu. Mas, se a gente está nos memórias da Marcelline... Cadê a Marcelline? Olha ela ali! Oi, Marcinha! Quem são vocês dois? Kim e Jake. Somos seus amigos. Rambo é meu único amigo. Viram? Você precisa de outra cirurgia de óleos. Sorte sua que achamos um doador. Óleo! Enfermeira, me passe a linha. Sim, doutora. É o último pedaço. Fica quietinho. Eu estou machucando você porque te amo. O que ainda estão fazendo aqui? Tentando acordar você. Você sabe onde fica seu centro de memória? Não, mas pode ter alguma coisa atrás da porta do porão... Que rima com centro de memória. Uau! Pode ter geléias e conservas lá dentro. Estranho. Parece que a porta leva a uma nova memória. Com comida... Uh! Sorvete! Eu quero também! Amo da Fim! Vai, cara. Quê? Não come isso, não. Marceline! Papai, por quê? O quê? É a casa da árvore. Achou que era em quem a Marceline morava. Devagar. Tá na boa? Tá. Que bom que a gente fez isso, Ash. É bom mesmo. Opa, peraí. Eu andei treinando, olha só. Marceline, meu amor. Marceline, meu amor.